Lorena e Rafaela do Brasil! Obrigada, gente! Obrigada! Alguém aqui gosta de Milionário José Rico? Oreninho lindo, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor talvez não faria o que faz agora Quem te adora não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro querido que vou morrer Vou sofrer forte, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonada quero morrer Oreninho lindo, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor talvez não faria o que faz agora Quem te adora não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro querido que vou morrer Vou sofrer forte, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonada quero morrer Obrigada! Obrigada, gente! Obrigada, gente! Obrigada, gente!